Roubei a lua só pra você E com os anjos contabulei No verão fiz a neve cair Me senti alguém além de mim Pra ver o mundo eu subi os montes E provei do amor mais puro das fontes Seus desejos eu fiz voar Feito mariposas livres no ar Ah, maravilhoso amor Que faz tudo acontecer Assim, não dá-me nada igual Que se compare a você Se seu amor me tira do chão Me faz querer, me faz amar Me faz sentir que eu sou capaz Que vai ter coisas que eu nunca fiz Se você gostei bem E o mais que não vai Pra ver o mundo eu subi os montes E provei do amor mais puro da fonte Seus desejos eu fiz voar Feito mariposas livres no ar Ah, maravilhoso amor Que faz tudo acontecer Assim, nunca me mata enquanto Que se compare a você Assim, nunca me mata enquanto Que se compare a você Se sua sorte Se seu amor comоже Se seu amor, com te ah触 Veja gender Veja gender Veja gera